Neste domingo, gente, o IFMS, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, vai realizar em todo o estado o exame de seleção para candidatos que devem ingressar no próximo ano na instituição. Os detalhes na reportagem do Emerson William. Em Três Lagoas, 449 candidatos irão realizar o exame de seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul neste domingo, dia 29 de outubro. Além do ensino médio regular, os aprovados terão a oportunidade de se aprimorarem em cursos técnicos profissionalizantes. São 144 vagas distribuídas em dois cursos, técnico em eletrotécnica para os turnos da manhã e da tarde com 72 vagas e técnico em informática para os turnos da manhã e da tarde também com 72 vagas. No ranking geral do estado, divulgado pelo próprio instituto, o curso de técnico em informática é o segundo mais disputado entre os candidatos, atrás apenas do curso de administração em Campo Grande. Em média, seis pessoas estarão disputando por uma vaga nesta modalidade em Três Lagoas, que teve a maior quantidade de inscritos para o turno da manhã. Já no curso de eletrotécnica, três candidatos estarão disputando por cada uma das 72 vagas disponíveis. O exame será aplicado no campus do município, localizado na rua Ângelo Belão, 790, bairro Interlagos. Os portões estarão abertos a partir das sete da manhã e fecham às oito, no horário de Mato Grosso do Sul. Os estudantes devem se apresentar com um documento com foto para realizar a prova. Caso ainda não tenham, será aceita a certidão de nascimento. Neste caso, haverá coleta de identificação digital na coordenação do local. Serão aceitos apenas itens como lápis, borracha, caneta esferográfica transparente com tinta azul ou preta, água em embalagem transparente e pequenos lanches. A prova terá uma duração de quatro horas e será dividida em questões de múltipla escolha, sendo dez para a língua portuguesa, dez para a matemática e dez para conhecimentos gerais. De acordo com o edital do IFMS, após a realização da prova, no dia 30 de outubro será lançado o gabarito preliminar. No dia 14 de novembro, o gabarito definitivo já estará disponível para consulta. O resultado final sairá no dia 20 de dezembro. As matrículas irão começar a partir de 8 de janeiro de 2024. A previsão de início das aulas é no dia 7 de fevereiro do próximo ano. Foram abertas 1.824 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio em 10 unidades do IFMS. Além de três lagoas, há vagas para Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. Música Música